Bom dia, minha família linda, maravilhosa, que eu amo Jesus também, mostrando aqui algumas mudas na oferta, tá? Essa daqui já se abriu, quem não tiver para a sua coleção, corra, compre, porque eu estou vendendo, porque eu preciso recardar uns troquinhos para comprar algumas coisinhas para estar fazendo o meu orquidário, tá? Eu preciso comprar uns três sacos de cimento, porque a minha bancada, o meu esposo vai fazer tipo umas lajinhas, porque se eu pôr madeira, vai acabar muito rápido e chega, né, gente, de sofrer, né? Chega de ficar se matando, tirando a orquídea de um lugar, passa para o outro e fica aquela confusão. Como eu mostrei para vocês no botão, essa cateleia, eu estou mostrando para vocês que ela já se abriu, olha como ela é bonita, maravilhosa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que eu vou fazer o corte nela. Pessoal, ela é caneluda mesmo, tá? Ela é caneluda. Olha, aqui eu tenho, ó, essa muda, que é a da floração, tá vendo? E tenho essa daqui e esse broto aqui. Então, são três. Eu vou cortar aqui, ó. Daqui para frente, vai para o comprador, tá bom? E por quanto eu vou deixar? Quarenta reais, tá, gente? Porque são três bubos. São três nada, quatro bubos. E ela está florida, tá? E saudável, tá bom? Ela é caneluda mesmo, lembrando, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ver mais novidade? E agora aqui eu tenho algumas mudas da Uncídio, chuva de ouro, tá? Olha, eu vou deixar por cinco reais, tá vendo? Olha. Olha que muda linda, que esmuda linda, ó. Cinco reais, olha só as raízes. Tá bem bonita, tá? Você pode estar fazendo um pacote, né? Essa daqui é uma mini micro chuva de ouro. Linda, maravilhosa, tá? Eu vou disponibilizar também para vocês. Por cinco reais, tá? Vamos ver mais o que está disponível? E eu tenho também aqui essa muda da Enciclia, ó. Com brotinho. As raízes estão maravilhosas, eu vou focar. Olha aqui, raízes verdinhas, ó. Uma muda da Enciclia, tá vendo? Olha, eu tenho três dessa. É dez reais cada mudinha dessa daqui, tá bom? Oferta, gente. Oferta mesmo, tá? Oferta mesmo, tá bom? Aproveite aí. E eu vou mostrar para vocês também três mudas que eu tenho aqui, gente. Da Orquídea Faios Tankerville. É aquela orquídea que vocês conhecem como capuz de freira, tá bom? Olha. Mudas. Tá? Já bem pegadinha. Olha aqui, ó. Elas estavam por trinta reais. Eu vou deixar cada uma muda dessa por vinte. Tirei dez reais, tá? Por vinte. Então, eu tenho três. Se você não correr, você pode ficar sem. Tá? E tenho mais muda aqui, tá? Essa muda aqui é a muda do Dendóbrio. Do Dendóbrio. Fimbriato. Tá bom? Muda bonita. Já plantada. Não vou enviar no vazinho, tá bom? Mas ele é muito fácil de se cultivar. Tá bom? Então, essas aqui eu vou deixar pra vocês a partir de dez reais, ó. Tenho essa muda, essa e essa daqui. Que são todas iguais, tá? E aqui eu tenho a muda de um sapatinho. Aquele sapatinho que eu mostro, que ele é bem gigante. Vermelho, sabe? Bem trabalhado. Eu vou estar deixando também. Por dez reais. Olha aqui. Pegadinho, tá? Eu acho que eu vou enviar até assim, ó. Tá bom? Bonitinho mesmo. E aqui eu tenho a muda dessa Epidendro. Gente, essa Epidendro, ela é bem diferente. Eu já... Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando e falando sobre ela. Ela é branca e as flores não são tão pequenas. Tá bom? E eu fiz essa muda pra mim. Mas como eu tenho a matriz, né? Eu deixei disponível pra vocês porque eu preciso mexer com o meu orquidário. Tá bom? Então, nós vamos fazer o quê? Uma troca, né, gente? Nós vamos fazer uma troca. Não é isso? Olha só. Não perca essa oportunidade. Tá bom? Eu vou soltar lá o vídeo. Quando eu soltar, você seja rápido porque vende muito rápido. Tá bom? Eu tenho também essa muda do Cacto Orquídea. Na cor vermelha. Eu tenho um vídeo aí mostrando ele. Fiz essa mudinha e vou deixar aqui disponível por R$10,00, tá bom? E tenho também essa mudinha de dendobro. Esse dendobro, ele é o dendobro nobile. A cor dele é meio lilás com escurinho dentro. Ou rosa com escurinho dentro, tá bom? Que eu tenho de várias cores. Então, eu vou fazendo mudinha pra deixar mais em conta aí pra vocês, né? Porque eu sei que comprar orquídea não é fácil. Eu sei que as orquídeas não são baratas. Então, eu faço essa promoçãozinha, né, gente? Pra que todo mundo venha adquirir as suas orquídeas. Olha, as raízes estão lindas, tá vendo? Ele tá bem enraizado. Olha, aqui pegando já, ó. Já tá aqui querendo grudar num tronquinho. E olha como que ele está, tá vendo? Apenas por... Olha aqui. Já vai assim, ó, num tronquinho. R$20,00. Tá bom? É o que eu falo. Não perca a oportunidade. Vendo dobra, ele desenvolve muito rápido, tá bom? Olha. E tenho essa maxiliara. Maxiliara. É isso aí, né? Ó, já vai também num tronquinho. Tá vendo? Olha. Você que ainda não tem pra sua coleção, aproveite. É aquela que eu falo que cheira melãozinho. Tá bom? Apenas ela vai num tronquinho. Se você preferir que ela vai num tronquinho, ela vai estar custando R$20,00, tá? Se você quiser que ela vai fora do tronquinho, eu vou fazer pra vocês aí por R$10,00 a muda, tá? E aqui é uma muda da orquídea chocalho de cascavel. Eu tenho essa mudinha que eu vou fazer pra vocês por R$10,00. E tenho outro tipo de muda, que é bem grandona, que eu vou fazer, quer dizer, que ela tá custando R$40,00 a outra muda. Mas essa daqui e a outra é tudo do mesmo jeito. Se cair na mão de quem sabe cuidar, ela vai ficar linda. Tá vendo? Vale a pena você pagar R$10,00, tá? E pra finalizar o vídeo, eu tenho aqui, ó, bubos da orquídea, da orquídea, da túnia, túnia marcheliana. Que está com seus bebês aqui, ó. Aqui são o bubo dela. Cada cantinho desse daqui vem um brotinho assim, ó. Eu acho que compensa você pagar R$15,00, tendo a certeza que você pode conseguir muitas mudas, né? Eu acho que vale a pena. Essa daqui também. Olha um monte de filhotinho. Olha, eu acho que vale a pena você pagar R$10,00, de que você pagar R$50,00, quando eu planto que ela cresce. Sendo que ela vai crescer com você. Ela se trata de uma orquídea terrestre, né? E o comprador pode entrar em contato comigo, que eu vou orientar direitinho o que vai estar fazendo com ela. Tá vendo? E está aqui também disponível para você que não tem condições, igual eu, de comprar orquídea cara. Vamos aproveitar assim, né? É isso aí. Vou deixar o meu beijo. E vou deixar o WhatsApp, né? E vocês chamam aí, tá bom? Os interessados me procurem. Tá certo? Quem não conhecer aí, né? Acho que todo mundo conhece, né? A floração da minha... Da minha... Marcha Eliana, que eu já mostrei em vídeo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até mais. Beijo. Beijo.